Como é que foi, assim, essa atração pela política? O seu pai foi político também? Foi. Meu pai foi deputado federal pela Bahia, sua terra natal. Mas eu vou começar a história do princípio tentando ser breve. Sou filho de um deputado federal, mas meu pai chegou como imigrante baiano pobre aqui em São Paulo. Lutou muito, como todo imigrante que chega aqui a São Paulo, até hoje. São Paulo é a terra da esperança, é a terra de todos. É o espelho do Brasil, é a terra de oportunidades. Ele conseguiu, trabalhou muito, se dedicou muito, mudou a publicidade. Ganhou dinheiro, enriqueceu, se tornou empresário. Aceitou o convite do André Franco Montoro. O Montoro, naquela época, ainda não governador, era deputado estadual. Se filhou ao PDC, Partido Democrata Cristão. E aceitou o convite do Montoro para disputar o mandato de deputado federal. Foi para a Bahia, ele quis fazer isso na sua terra natal, e não aqui em São Paulo. E se elegeu deputado federal. Mas foi cassado pelo golpe de 64 e foi para o exílio. Em abril de 1964. Ficou 10 anos no exílio. Fiquei dois anos com ele no exílio também. Aonde? Com a minha mãe, em Paris. Paris? Paris. Porque a França era um dos poucos países que concedia asilo político naquele momento a exilados, no caso de uma ditadura como o Brasil se implantou aqui durante 20 anos. Aliás, eram vários, eram centenas de brasileiros, entre intelectuais, artistas e políticos que foram exilados na França. No apartamento em frente ao nosso estava Juscelino Kubitschek, dona Sara, ex-presidente do Brasil, e ela é ex-primeira-dama. No apartamento ao lado, nosso vizinho, assim, de porta, Samuel Weiner e Danusa Leão. Danusa era casada com Samuel Weiner. Foi um dos grandes jornalistas brasileiros. Talvez vocês não tenham tido aí a oportunidade de conviver com ele. Foi o fundador da Última Hora, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. E a Danusa está viva até hoje, embora com alguma idade, mas um grande talento, uma grande jornalista, uma figura importante do mundo do jornalismo e da intelectualidade. E lá ficou 10 anos no exílio, dois anos nos quais eu fiquei. Tivemos que voltar para o Brasil porque acabou o dinheiro. Malu, meu pai não tinha mais dinheiro para nos sustentar. O exílio não é um sabático, que você organiza, prepara, reserva, faz recurso, faz poupança, estabelece o tempo que você vai ficar. Você é simplesmente expulso do país, como meu pai foi e milhares de outros foram. E perdeu tudo, todo o patrimônio que ele conquistou trabalhando, ele perdeu. Todo, 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 absolutamente todo. Tanto é que nós tínhamos que voltar que ele não tinha mais dinheiro para nos sustentar. A mim, a minha mãe e ao meu irmão. Meu pai tinha que ficar, porque se voltasse, como qualquer outro exilado, ele seria preso. E corria o risco ainda de ser viciado, corria o risco de ser até morto, como muitos, infelizmente, foram durante o período da ditadura militar. Então, ele cumpriu os 10 anos de exílio. Nós voltamos, é um período muito duro da nossa vida, Malu, muito duro. Nós saímos de um padrão de classe média para um padrão de classe nada. A minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Eles voltaram para São Paulo. Para São Paulo. A família da minha mãe, ao invés de ajudar a minha mãe, acolher a minha mãe, ao contrário, condenou a minha mãe. Primeiro por ter casado com um baiano, depois com um baiano que resolveu se envolver na política e um baiano que foi caçado pelo golpe militar de 64. Ao invés de acolher, minha avó, mãe da minha mãe, não era viva. Se tivesse, certamente, nenhuma mãe faria isso com a sua filha. Mas, infelizmente, o restante da família da minha mãe fez isso com ela. Isso deu muito sofrimento, muita tristeza à minha mãe. Sem dinheiro, sem condições. Estamos falando de 1966. Não tinha internet. O telefone era caríssimo. Você tinha que fazer... Reservar horário para falar numa chamada internacional naquela época. Eu só me comunicava com meu pai por carta. E a nossa dificuldade foi enorme. Minha mãe não estava preparada para trabalhar, para ser independente. As mulheres, naquela época, eram, Malu, talvez sua mãe, sua avó, preparadas para serem donas de casa, para serem mães. Dolar, que era o que preenchia naquelas fichinhas, qual a sua profissão. Dolar. Minha mãe não estava preparada para uma circunstância como essa. Então, minha mãe sofreu muito. E eu vivi a tristeza da minha mãe, Bruno, sem dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Meses e meses. Ficamos várias vezes sem luz. Só conseguia pagar a conta de luz quando ela... Um colar que ela tinha ganho do meu pai, dois pares de brinco, uma aliança e um anel, ela levava lá no prego. Você sabe o que é o prego da Caixa Econômica Federal? Colocou para empenhar, não é? Lá na Praça da Sé, até hoje é no mesmo lugar. No prédio da Praça da Sé, o primeiro andar é o prego, onde você faz custódia, o empenho. Você coloca lá a sua joia, a Caixa Econômica concede o empréstimo, paga muito menos do que o valor da joia, você tem um juro para pagar e tem 90 dias para retirar. Se não retirar, vai a Lilão e perde a joia. E minha mãe vivia nessa ciranda o tempo inteiro. Eu resolvi começar a trabalhar. O sofrimento da minha mãe, o choro, a tristeza, aquilo me machucava muito. Meu irmão era menor do que eu. Eu tenho cinco anos de diferença, sou o mais velho dos dois. E aí resolvi trabalhar. Aos 13 anos de idade, fui pedir emprego. Eu bati em 12 portas até que, na última, eu consegui um emprego de office boy, numa agência de publicidade aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista. A agência existe até hoje, não nesse endereço, chama-se Ogove, naquela época era Standard Ogove. Você não sabe qual é o tamanho da felicidade, Bruno, de alguém que precisava de dinheiro, precisava do emprego, precisava ajudar a mãe. Nunca fiquei tão feliz de tirar a carteira azul de trabalho e conseguir um emprego de boy. Modesto, era praticamente o salário mínimo, mas para quem não tinha nada, aquilo valia muito. E para você ter uma ideia, Bruno, eu trabalhava na hora do almoço. E sabe por quê? Porque quem trabalhasse na hora do almoço tinha direito a um sanduíche. Naquela época não tinha vale-refeição, nem vale-transportes. Não existia isso, veio depois. Mas um sanduíche para quem tinha dificuldade em ter comida em casa, poder comer um hambúrguer e tomar um suco de laranja, para mim era um bálsamo. Aquilo era muita coisa. Eu não tinha carne em casa. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás, Bruno. Eu sei o que é não ter gás em casa. Você sabe como ela cozinhava? Com espiriteira. Você sabe o que é espiriteira? Não. Um pedaço de madeira como esse, você põe quatro pregos, uma lata de sardinha, põe o álcool dentro da lata de sardinha, acende. Aquilo é o fogão. Porque o álcool era mais barato do que o gás, como até hoje. E durante várias e várias semanas, minha mãe cozinhava com espiriteira. Olha o tamanho da dificuldade que a gente tinha. Então, foi a dificuldade que me mudou. Foi a dificuldade que me ajudou a começar a trabalhar, a entender o valor do trabalho, a entender o valor do dinheiro, a respeitar as pessoas, a entender que o destino, mais do que você se queixar, mais do que você achar que o mundo está contra você, ou das injustiças que meu pai sofreu, transformar isso numa revolta, transformei isso numa decisão de vida. Eu falei, eu vou trabalhar, vou diminuir o sofrimento da minha mãe, e vou fazer o todo possível para dar a ela o mínimo de conforto que ela não tinha. E eu não consegui. Porque eu comecei a trabalhar aos 13 anos, com 14 anos eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu. Morreu de pneumonia com 36 anos de idade. De tão enfraquecida que estava minha mãe, por conta da tristeza, por conta da depressão, da distância, meu pai não estava aqui. As dificuldades, a tristeza de ter que viver uma ciranda permanente para conseguir pagar a conta de luz, para conseguir comprar algum alimento para a nossa casa. E aí perdi minha mãe. Então, tudo isso, mais do que a tristeza que foi profunda, me ajudou e me preparou para a vida. Me fez ser um lutador, Bruno. Eu hoje sou um lutador que, durante a vida privada, me tornei profissional, fui dedicado, sempre cheguei cedo, saí tarde, fui disciplinado, a vida me ensinou a ser disciplinado, depois me tornei empresário, e de empresário, depois de bem-sucedido, infelizmente, tomei a decisão de vir para a vida pública, para ajudar o meu país, e para talvez retomar um pouco daquela trajetória que do meu pai foi, lamentavelmente, foi interrompida. Eu ia fazer duas perguntas sobre esse ponto, porque o primeiro contato que eu tive com o nome do seu pai foi num livro chamado Oportunidades Disfarçadas, onde eles falam em um capítulo sobre a invenção do dia dos namorados aqui no Brasil. Porque em todo o mundo se comemora o Valentine's Day, aqui no Brasil não se comemorava, e aí, o seu pai, na época, ele viu, nossa, a gente não tem uma data para isso, ele pesquisou no calendário, viu uma data em junho, que era apropriada, se eu não me engano, é uma comemoração que tem a ver com Santo Antônio, né? Que era no mesmo período. Isso mesmo. Ele falou, vamos criar essa data aqui. Então, foi a primeira vez que eu vi o nome, o seu pai estava chegando em São Paulo, inclusive, eu não te conhecia. Ele não conseguiu, então, se reerguer disso. Ele ganhou muito dinheiro, mas ficou lá fora, perdeu dinheiro e a tua família ficou pobre. No exílio, tudo aquilo que ele ganhou como publicitário, meu pai era jornalista e publicitário, ele trouxe o Dia dos Namorados e o Dia das Mães aqui. E vendeu, inclusive, o patrocínio disso. Naquela época, era uma rede de lojas chamada Lojas Clipper. Era uma rede importante de lojas aqui em São Paulo e para a associação comercial. E ele escolheu exatamente o Dia de Santo Antônio, que era o Dia do Santo Casamenteiro, o Santo dos Namorados, o Santo dos Noivos, o Santo dos Casados, para ser aquela data. E o slogan é exatamente não pague o melhor, não ofereça apenas o amor, ofereça um presente à pessoa que você gosta. E aquilo foi um sucesso. A partir daquele ano, se tornou uma das maiores datas do varejo, depois o Dia das Mães também se tornou uma grande data. Depois vieram outras datas, Dia dos Pais, mas aquilo ajudou muito o trabalho publicitário dele e também outras iniciativas que ele fez. Meu pai era um homem muito talentoso, escrevia e falava muito bem. Então, isso ajudou bastante. Embora de uma família humilde, uma família simples, como minha avó era educadora, Bruno, na Bahia, escola pública, ela teve a oportunidade de educar bem os seus filhos. Isso ajudou muito, meu pai. Aliás, aqui vem a primeira grande lição da vida, a educação muda o destino de uma pessoa, mudou o destino do meu pai. Mas depois, com o episódio da ditadura militar e o exílio, meu pai vendeu tudo, 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 tudo. Nós ficamos sem nada. Porque imagina, alguém tirar, como se alguém viesse aqui no estúdio, onde nós estamos agora, Malu, e entrasse aqui na porta e pegasse, Bruno, você está exilado agora. Por quê? Você não tem que perguntar o porquê. Cala a boca, entra aqui, embora nós vamos te colocar no avião, você vai embora do Brasil. É assim. Foi assim com meu pai, foi assim com várias outras pessoas. Meu pai saiu com uma trouxa, não saiu nem com uma mala, saiu com uma, sabe, uma bolsa de esporte, com um pouco de roupa, uma pasta de dente, um creme dental. Foi assim que ele foi para o Brasil, sem nada. E chegou em Paris sem nada também. Não fosse a ajuda de alguns amigos que naquele momento ele conhecia, para garantir, pelo menos nos primeiros dias, antes que ele pudesse ter alguma oportunidade de fazer alguma coisa e ter algum dinheiro, algo do tamanho de sofrimento imposto por um regime militar, um regime ditatorial. Mas tudo isso, repito, foram grandes lições para mim. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.